Se você vira volante dessa forma, você não vai passar no exame de direção. Então assista o vídeo até o final para vocês verem a forma correta de virar o volante. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Professor Rafael com a participação aqui da Edneia. É o seguinte galera, no vídeo de hoje a Edneia vai mostrar para vocês aqui como fazer o giro correto do volante, onde muitos candidatos têm dúvida e às vezes acabam errando no dia do exame. Então essa aula em específico vai ser como fazer o giro do volante corretamente. Então se você tem dificuldade ou tem dúvidas, assista o vídeo até o final para vocês ficarem por dentro de como fazer o movimento de virar o volante. Exame aqui de Belo Horizonte. Tem alguns estados aí que são diferentes, eu vou deixar explicado aqui no vídeo, mas não pode ser feito aqui no exame de Belo Horizonte, tá bom? Então fica até o final do vídeo aí para vocês pegarem algumas dicas e técnicas que eu uso com os meus alunos, tá? Então bora para o vídeo galera! Então galera, é o seguinte, a Edneia já fez aquele processo de segurança, banco, retrovisores e cinto. Então aqui é o seguinte, aqui é uma rua onde dá acesso a uma mineradora, é bem tranquila. Eu sempre gosto de levar os alunos em um lugar tranquilo para eles se sentirem com mais segurança. Então vamos fazer o seguinte aqui galera, ó. Eu vou pedir a Edneia para virar o volante todo para a esquerda, ó. Então ela vai fazer o movimento de virar. Isto! Ó, o volante está travado. Como vocês perceberam, a Edneia, ela fez a virada do volante com uma mão sobrepondo a outra. Esse é o correto, tá? Então agora é o seguinte, aonde muita gente tem dúvida, ó. O volante está travado e muitos candidatos falam assim, agora, para onde que eu vou alinhar a roda agora? Então quando o volante estiver travado, galera, para a esquerda ou para a direita, você sempre vai dar uma volta e meia, ó. Vamos lá, Edneia, ó. Meia volta e uma volta completa, ó. Pronto! Isso aí em todos os veículos vocês vão conseguir fazer esse movimento. Então, é... Esse movimento do volante aqui acontece muito na baliza, aonde que os candidatos têm que virar a roda para a direita ou para a esquerda, e acaba se confundindo na hora de fazer o alinhamento. Então, o volante travou uma volta e meia. Então, nós vamos dar uma sequência aqui agora, para vocês entenderem melhor. Então a gente vai começar a movimentar o carro aqui agora, ó. Então ela vai achar o pontinho da embreagem, vai soltar o freio, isso. Vai liberando aos pouquinhos a embreagem para o carro andar, ó. Isso. Aqui é o seguinte, galera, a gente não vai usar a aceleração, a gente vai usar a própria força do motor, ó. Tira o pé da embreagem toda, isso. Isso. A gente não está acelerando o carro lá, ó. O carro está indo na força do motor, ó. Então aqui é o seguinte, ela vai aproximar um pouquinho desse Porsche aqui, ó, e vai virar tudo para a esquerda, ó. Pode virar aí, Gineia. Rápido. Isso. Toda vez que for um retorno, nós vamos virar o volante um pouco mais rápido, ó. Aqui está o segredo, ó. Quando o carro começar a alinhar, ó, ela vai começar a desfazer o volante, ó. Isso. Então esse é o movimento correto de quando você vai fazer o movimento de virar o volante, ó. Então nós vamos repetir de novo aqui a manobra, ó. Então ela está aqui no cantinho, certinho. Vamos esperar o carro descer mais um pouco. Pode virar tudo para a esquerda, Gineia. Virou rapidinho, ó lá, ó. Travou o volante. Isso. A mão direita do ladinho. Aí, ó, quando a frente estiver quase alinhando, ó, olhou para a frente, ó, pode desfazer o volante, ó. Isso. Aí, ó, o carro andou certinho e o volante também, ó. Então esse é o movimento. A gente vai fazer aqui mais uma vez para vocês entenderem melhor. Então ela vai aproximar um pouquinho aqui da direita. Começou a aproximar do Porsche. Vira tudo para a esquerda, Gineia. Pode ir. Isso. Olha lá, vai virar tudo rapidinho, ó. Travou, ó. Então olhando para a frente, galera, lá, ó. Está para o meio fio. Ó. Começou a alinhar, ela vai começar a desfazer o volante, ó. Isso. Muito bem. Agora é o seguinte, né? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, fazendo o movimento de conversões. Então a gente vai prosseguir reto. Pode dar uma sequência. Pode acelerar o carro um pouquinho, Gineia. E já pode jogar uma segunda marcha. Ação na embreagem. Isso. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui alguns movimentos de virar à esquerda e direita. E vocês vão perceber o movimento que ela vai fazer no volante. Pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer o movimento de virar à esquerda, ó. Então ela vai sinalizar para a esquerda. E ela vai posicionar o veículo mais ou menos ao centro da via, sem atingir a contramão. Quando ela chegar no eixo central da via, que é o centro da via, ela vai fazer o movimento de virar, ó. Ela vai esperar mais um pouco. Galera, olha que interessante. Ela parou aqui. E por quê? Olha o carro vir na frente, tá vendo? Isso é regra de preferência. Virar na frente de outro veículo, vir no sentido oposto, é falta eliminatória, tá? Tem um carrinho atrás aqui, ele vai passar. Vamos deixar ele passar. Isso. Então ela colocou primeiro, tá espertinho aqui já. E pode ir, ó lá, ó. Vai fazer o movimento de virar. Aí, ó. Sai na direita. Ó lá, o movimento da mão do volante, ó. Certinho, ó. Isso. Muito bem. Isso, ela deslocou aqui do veículo à frente. Isso. Edneia, vamos virar a direita. Ela sinalizou pra direita. Ela vai aproximar um pouquinho aqui da direita. E lembrando, direita é uma curva mais fechada, aonde ela vai ter que fazer um movimento de virar um pouco mais rápido, quer ver, ó. Então ela vai esperar aproximar mais um pouco. Isso. Isso. Vai desfazer a direção. Isso aí, ó. Então tá vendo, galera? A posição de virar o volante aqui em Belo Horizonte, ela tem que ser uma mão sobrepondo a outra pra virar e pra desfazer também. Vamos virar a esquerda aí, Edneia. Isso. Já sinalizou bem. Posicionou o carro ao centro da via, ó. Então olha que bacana, ó. Ela vai fazer um movimento de L, ó. Ela vai atingir o ponto central, se não vier carro, não precisa de parar, ó. Chegou ao centro da via. Virou a direção. Então, começou a alinhar, vai desfazendo, ó. Isso aí, ó. Alguns estados, o volante pode deslizar na mão, mas aqui em Belo Horizonte não pode. Então, é sempre uma mão sobrepondo a outra. Vamos pegar a próxima esquerda aí, Edneia. Então ela já indicou com a seta. Vai posicionar o veículo, é regra de posicionamento na via. Isso. Ela vai ficar um pouquinho mais à esquerda, que é o centro da via. E aqui ela tem que fazer a parada obrigatória, ó. Isso. Insiste na seta. Muito bem. Aqui ela vai aproximando com segurança. Se não vier carro, ó. Isso. Fez o movimento de virar. Vai alinhando. Isso aí, ó. Muito bem. Então, galera, esse foi o vídeo. Foi o giro do volante. Um vídeo bem curtinho aí, pra tirar dúvida. Tem muita gente que tem essa dúvida aí. Como que eu devo virar o volante? Lembrando, exame de Belo Horizonte. Então, fiquem atentos aí. E uma mão sobrepondo a outra, pra vocês não perder o exame, tá? Então, se você gostou, deixa o like, curta, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!